Boa tarde e boa noite família Tamo indo no dentista Tamo com pressa, tamo com pressa E eu vim falar, vamos falar um pouco aqui a respeito de macacão Comprei um macacão Vou agradecer a todos vocês aí por essa compra Que com certeza faz parte de vocês também né tio Vocês me ajudaram comprando minhas camisetas, meus chaveirinhos Mais uma conquista nossa Com certeza eu tenho que agradecer muito a vocês Tudo, meu capacete comprei um algumas vezes E a gente vai pagando devagar né Com certeza Por isso que eu não pintei a roda da motocicleta ainda Será que a câmera tá torta aqui no lugar? Vamos parar aqui para ver Porque eu gosto de vídeo De vídeo de qualidade né Vamos ver aqui Acho que tá certo agora Vamos lá Caralho Outra fita da de jaqueta hein tio Bom, tô usando aqui a jaqueta do macacão Comprei já duas peças por causa disso né Já para usar a jaqueta no dia a dia Bom, rapaziada fala que é curtinha em tudo né Na verdade é meia curtinha mesmo Mas É uma forma de eu economizar também Por isso que eu comprei duas peças Né Comprei o macacão Caralho, tô com pressa hein tio Dizem ter quatro horas Quatro horas, tamo atrasado Então por isso que eu comprei duas peças Realmente o macacão de uma peça é melhor? A Eliane, com certeza O cara que manja Que sabe Que acelera Que quer sua segurança É Ele vai sempre falar para você comprar uma peça só Até se você for fazer track day interlago Se eu não me engano É Tem que ser Uma peça só Anelzinha da Fiat Casaldinha dourada Que da hora hein tio Então Eu comprei duas peças para poder usar né E também tô lá na estrada Pra poder usar né tio Pra poder tá no kit Olha onde o cara do Golf parou Puta que pariu Por isso que eu comprei duas peças Também você tá no pião Vai dar um cagão Vai dar um mijão Uma peça só mano Você tem que Abrir Tirar tudo Mó Sofrimento da porra Né E Polícia Polícia Pena Tropolitana Lá na frente Fazendo congestão Errada Tá vendo ó Ali é proibido E ele tá lá Virou A camiseira aberta Toma multa né tio CT não vem Guarda civil pode fazer isso aí Bora tio Pode fazer conversar errada né E aí tio Você vai ficar me olhando Qual que é Que brisa Desses bar Atenção Então família Por isso que eu adquiri um macacô Nessas duas peças Apareceu A novinha O macacão Feito pelo Alex Barros Né Top demais Vermelho Vermelho Branco Cinza E preto Eu gostei Pra caralho É mó chave Combinou Com o meu Mizuno Ficou O kit Perfeito Mano Já vão Juliette Rubi Agora nós Para tudo Vai ser o Eita Porra Onde o cara Vai em tátil Eita ele Faltamos comprar A luva e a bota Agora O capacete Daqui Quarenta dias Chega Que delícia Vamos cuidar Dos dentes Vamos escovar Os dentes Chegamos Onde vamos pôr a motoca Vamos pôr aqui É isso aí Família Vamos cuidar dos dentes Estou me sofrendo agora Fazendo um canal E vamos cuidar dos dentes Vai ficar top Fechou Então é isso aí Por que eu comprei O macacão Doas peças É nóis Até o próximo episódio